Salve galera, tô com o Classic Planet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aí duas informações importantes, tá? Para vocês aí, beleza? A primeira dela, galera, é sobre a atualização 17, tá? A Kefir, na página oficial do Facebook, deixou o seguinte aviso que eu vou ler aqui para vocês agora, tá? Sobreviventes, gostaríamos de avisá-los que quando a temporada 17 terminar, os itens deixados no armazém do local de escavação Eco 1 irão desaparecer. Perder suas coisas não é legal, então não se esqueça de mover todos os objetos de valor do Eco 1 para sua base no domingo, tá galera? Então domingo aí, retire todas as suas coisas de lá para você não perder nada, beleza? Essa é a primeira informação aí, importante. Se caso você tenha algumas coisas lá, leve para sua base para você não perder. Se tiver corpo, baú lá também, tire tudo antes da temporada acabar. No bem preciso, no domingo, tá? E a outra informação aí, galera, é que voltou aí os Tweets Drops, tá? Sobreviventes, aqui eu vou ler a outra informação que eles publicaram faz pouco tempo, ó. Sobreviventes, temos o prazer de anunciar o retorno do The Tweets Drops. Uma ótima ocasião para entrar nos canais de seus streamers favoritos neste fim de semana. Todos os detalhes e a lista dos participantes do Tweets Drops podem ser encontrados no artigo em nosso site, beleza? Então eu já tenho vídeos no canal ensinando como que faz para você habilitar os drops, né? Na sua conta, como que faz para você poder estar ganhando e tudo mais. Se você é novo e não entende muito sobre isso, eu vou deixar o link da página oficial do Facebook do Last Day para você acompanhar essa informação. Vou deixar também o link do meu vídeo, tá? Ensinando a você estar cadastrando aí na Tweets Drops e receber aí a premiação, beleza? Então um vídeo bem rapidinho trazendo essas informações para você. Se você assistiu até aqui, é muito importante que você deixe o seu like no vídeo, tá, galera? Deixe um comentário também. E se possível compartilhe com um amigo, pois isso é uma forma extremamente importante de ajudar o canal e é totalmente gratuita, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui!